Música Tudo bem pessoal, onde a notícia acontece, Fabiano Cavallari aparece, agradecendo sempre a Santíssima Trindade e Nossa Senhora Juntos. Estamos aqui no Teatro de Arena, Jaime Zyger, aqui no Morro de São Bento, em Ribeirão Preto. Hoje é aniversário da cidade, dia 19 de junho de 2019, e agora são exatamente, número 39 da tarde, 94% celular. De acordo com o que foi informado na primeira edição de hoje do Jornal da Clube, TV Clube Band de Ribeirão Preto, alguns eventos que vão acontecer aí, como grafite, alguma coisa nesse sentido, aqui também vai ter show por sinal, né, como vocês estão vendo aí, uma imagem exclusiva, e parece que aqui no Rádio Amador, que é logo aqui em cima por sinal, parece que vai ter algum evento lá, a gente vai dar uma passada lá daqui a pouco, mas é isso, tem apresentação musical aqui por sinal, já tem um pequeno público aqui, com certeza nas próximas horas deve aumentar. Parabéns Ribeirão Preto, 163 anos. Aonde a notícia acontece, Fabiano Cavallari aparece, fique na bota, wow!